Boa noite, mais um vídeo de pães, né? Fiz dois pães, olha só, olha aqui que delícia, gente, que molinho, olha só o meu pão, olha que molinho, ó Bem molinho, sabe? Assim, ó, daqueles pãozinhos que você come mesmo orando, né? Porque eu não rezo, eu oro, né? Então é um pãozinho que você come orando com a chimiazinha, né menina, olha? Chimiazinha é tudo de bom, eu vou comer ele agora, que eu tô com fome, que eu trabalhei muito hoje Gente, vão lá no meu vídeo, curto, compartilho, se inscrevam no meu canal, me ajudem, por favor, peço ajuda de vocês Ó, vou tomar um café agora preto, né? Porque eu não gosto muito de leite, não posso tomar leite, por causa da vesícula que eu não tenho mais Mas eu como, como eu como já chimia no pão, não posso comer tudo de leite, né? Então é isso aqui Ó, gente, vão lá, deu dois pães grandes, pãozinho com orelha, porque cresceu muito, ó Mas bem molinho, olha só, olha aqui, ó, que coisa mais boa, ó, bem molinho, ó, bem molinho Vão lá, se inscrevam no meu vídeo, deixem o likezinho de vocês, curtam, né? Comentem o que vocês acham do meu pão Esse aqui, esse pão aqui, ó, vai 500ml de água, vai 3 colheres de açúcar, 3 de óleo, meia de sal e uma colher e meia de fermento de pão Você amassa ele, deixa crescer, quando é depois você estica no rolo, enrola e bota na forma pra crescer Então ele fica, esses pão maravilhoso, certo? Esse pão delicioso que eu vou comer agora, que eu tô morrendo de fome, tava trabalhando até agora, limpando casa, né? Então eu vou comer agora, né? Com minha chimiazinha, beleza? Obrigada! Que Deus abençoe cada um, quem for nos meus vídeos, quem for curtir, quem gostar de pão, né? Muito obrigada! Gente, sou uma pessoa humilde, tô na batalha, tentando levantar a minha cabeça, nada vai pra frente Sempre que eu dou um passo pra frente, dou 10 pra trás Eu tô sem meu maquinário, né? De fazer pão, ainda tenho problema nas mãos, ainda tô fazendo pão nas mãos Eu tenho o cilindro, como eu já mostrei meu cilindro, né? Mas não adianta sujar o cilindro só com dois pães Eu tô precisando também de comprar minha maceira, né? De bater pão, que eu tô sem condições Eu espero que quando eu tiver dinheiro eu comprar minha maceira pra mostrar pra vocês Mas até então não tá fácil, tá um pouco difícil, mas eu vou conseguir, eu vou chegar lá Porque Deus é muito mais na minha vida, viu? Um beijo pra todos, abençoam a todos que estão no meu vídeo Que Deus dê muita saúde, muita paz, muita felicidade E que Deus olhe pra cada um de vocês que estão indo no meu vídeo Muito obrigada! Um beijo no coração, fico com Deus! Um beijo no coração, fico com Deus!